Disputa de bola ali pelo lado esquerdo, Marcelo ganhou o lance, Neymar devolveu para o Marcelo, aos trancos e barrancos foi para dentro da grande era, batida, golaço! Gol do Brasil! Marcelo! Marcelo, na marca dos 38 minutos, a seleção brasileira vira o jogo em Torreão! Um golaço do Marcelo, e olha a festa, o banco inteiro do Brasil foi comemorar com o Marcelo, que foi fazendo a finta, foi aos trancos e barrancos, foi ganhando, aí quando clareou, ele soltou uma paulada de perna esquerda, sem chances para o Sanches. Que paulada do Marcelo, o Brasil vira o jogo aos 38 minutos, 2x1 para o Brasil, que virada Noriega! Virada que mostra que pode marcar aí uma mudança na história dessa seleção sob comando do Mano Menezes.